Música Oi bonitas, tudo bom com vocês meus amores? Hoje vocês viram que teve uma vinheta diferente Foi o meu sobrinho Nicolas, beijo meu xodó Ele tem 10 anos e começou um canal de gamers Começou a fazer algumas introduções Então se você curte essa vibe Eu vou deixar aqui o link dele pra vocês conhecerem, tá bom? E também no box de informações Gente, hoje nós vamos falar de cabelo Porque como eu disse pra vocês Cabelo novo, tem que ter vídeo novo E como eu cortei, ficou muito mais fácil Ficou muito mais prático de fazer um volume legal De fazer uma coisa bem bacana E super prática, super rápida Que dá pra você tanto usar no dia a dia Quanto também em eventos um pouco mais top, sabe? Assim, uma coisa que dá pra você usar em todo tempo Em todo momento O meu cabelo, ele é muito liso Então quando eu não faço, assim, esses volumes Ele fica muito esturricado Aquela coisa assim, tipo vaca lambeu Então eu tô gostando disso De dar esse volume De dar essa coisa diferente, assim Pra que ele tenha um pouco mais de vida Até porque o corte dele pede isso E como é muito fácil de fazer Eu queria mostrar pra vocês Como que eu tô fazendo Como que eu tenho feito aqui em casa Tanto na parte de produtos Quanto na parte de secar Quanto também na parte de fazer essas ondas Que vocês já viram Tem um vídeo aqui também Falando de como que faz cachinhos Mas na verdade ele não é tanto os cachinhos Ele é mais pra fazer esse up, assim Esse cabelo feroz, sabe? Esse cabelo animal Então eu vou mostrar tudinho pra vocês Então se vocês quiserem saber O que eu tô usando e como que eu faço Pra dar esse volume Essa coisa linda, maravilhosa Aqui no cabelo Então vem comigo Porque tem tudo de bom hoje no vídeo, tá? Então bora, bora Começar, bonitas Vou mostrar pra vocês aqui, ó Os produtos que eu tô usando, tá? Eu tô usando esse daqui Como pré-shampoo É, da Pantene Esse daqui é hidrocauterização Eu não deixo ele, tipo, como lavagem profunda Então eu lavo só pra tirar o sebinho E já enxago E depois eu entro com esse daqui Da Kerastase, gente Eu realmente tô gostando muito dessa linha O que eu senti diferença Muita diferença no meu cabelo É que meu cabelo tá mega macio Consigo ver um pouco mais do brilho dele Essas coisas assim E depois que a gente descolore o cabelo Jesus amado Então eu tô usando esses daqui como shampoo Como eu não lavo meu cabelo todos os dias Não conta isso pra ninguém? Às vezes eu fico dois, três dias E eu lavo o cabelo Eu lavo com esse daqui Que é o pré-shampoo Mas não é pra aquela limpeza mega profunda, tá? Eu lavo, tiro já E aí coloco esse Deixo uns dois minutos E depois passo o condicionador E é bem... É uma textura bem diferente Assim, é bem gostoso Então se você tá com o cabelo danificado Ou então com o cabelo com química Essas coisas Esse daqui da Kerastase Realmente eu super indico Gostei pra caramba, gente Gostei muito Agora vamos fazer uma preparação do cabelo Então o cabelo tá lavado Antes de você chapar Então ele tem que tá sequinho Então no caso aqui Eu vou mostrar pra vocês primeiro Como que eu fiz a minha preparação Como que eu tô fazendo a minha preparação Principalmente quando eu quero com volume E aí depois eu vou pra parte do enrolar, tá? Então eu vou primeiro separar aqui, ó Deixa eu colocar isso aqui Eu vou ficar olhando pro lado E aí eu vou separar E vou colocar o... O spray de volume Esse daqui é o mousse modeladora Pra cabelos normais É o fixador pra cabelos Esse daqui é o da Charmin Eu gostei dele É assim, eu senti que realmente Ele deu aquele volume E deixou meu cabelo um pouco mais encorpado Sabe, ó Você coloca assim na mão Faz uma bolinha Ó, tá vendo? E eu acho que ficou muito Ai meu Deus Nossa, o negócio cresce, né gente? E aí, ó Você vai pegando E vai passando no cabelo, ó Cuidado Porque esse daqui realmente Ele sai pra caramba Ele sai mútil, gente Não ficou uma bolinha Ficou um bolão E aí você vem E vai passando aqui Primeiro você passa esse E aí eu vou mostrar toda a preparação Tá, gente? Aí já Pega aqui, ó Desce com o cabelo E vamos passar na parte de cima Eu vou passando Vou espalhando E ele vai dar aquela boa encorpada no cabelo, gente Feito isso Agora nós vamos passar um protetor térmico O protetor térmico, gente Ele vai ajudar muito A não cagar no cabelo, sabe? A tipo, a prevenir ponta dupla O cabelo ficar mais fraco O cabelo cair Você pode passar o protetor térmico Antes do mousse Quanto depois Eu prefiro passar depois Tá? Então eu passo primeiro o mousse E só deixa eu pegar um pouquinho Que ficou E depois eu passo o protetor térmico Que eu acho que o efeito fica melhor Não sei, eu acho que é coisa da minha cabeça E aí eu tô usando esse daqui Da The Beauty Box Que é o que vocês já conhecem O cheiro dele é muito bom Pensa num cheiro bom de negócio Ele fala pra colocar assim na mão E passar, sabe? Mas eu prefiro Dar uma Espreada nele E aí ele já É mais prático, sabe? E aí você vem aqui, ó E dá uma penteadinha Que ele já ajuda A espalhar mais no cabelo Gente, olha como meu cabelo tá pequeno Nossa Na hora que cortou Jesus Não faz nem rabinho Forma um toco Não é nem rabo É um toquinho Então agora eu vou secar o cabelo Eu tô usando esse daqui É o Tone Blue 2000 Deixa eu tirar um cabelo Porque tem um cabelo aqui Enfoscado É, como vai fazer muito barulho Então eu só vou falar pra vocês, ó Primeira coisa Quando você joga o cabelo pra frente Ele já vai ajudar A dar aquele volume Então se você quer Um volume a mais no cabelo Joga o cabelo pra frente Começa de trás Pra depois você ir pra frente Certo, mulherada? Então vamos começar Olha como já fica legal Porque a ideia desse cabelo Realmente é não deixar aquela coisa certinha É você deixar meio... Uau! E olha o volume que já dá Tipo, parece que meu cabelo tem muito cabelo E aí, às vezes Quando eu não quero fazer o... Ah, os cachinhos Eu já faço desse jeito Pra ele ficar com esse volumão E já pego o meu shampoo a seco Ou então um fixador E já coloco no cabelo Pra ele ficar desse jeito, assim Então, por exemplo Como meu cabelo é muito fininho E muito mirradinho Se eu escovar ele pra baixo Ele vai ficar aquela coisa escuturricada Sabe, assim Aquela coisa assim Parece que a vaca não deu E esse cabelo Ele não é nesse naipe Ele não é desse jeito Então é realmente Pra ele ficar Uau! E aí, ó Ele fica desse jeito Já com mousse Ele já dá essa boa encorpada Mas como nós vamos fazer Cachinhos Pra vocês verem Como ele fica mais volumoso Então eu vou mostrar pra vocês Eu tenho um vídeo aqui Falando de como eu fazer Meu cachinho Quando eu tinha o cabelo grande, né? Agora que meus cachinhos Aliás, como agora Meu cabelo tá pititico Então eu vou mostrar pra vocês Como que eu faço Meu cachinho Com esse cabelo Tão pititico Então, ó Eu vou usar esse daqui Que é o da Britânia O Control Ion É... E vou fazer com vocês Os cachinhos Gente, é do mesmo jeito Da mesma forma Pra você fazer cachinho Como eu não gosto Daqueles cachinhos Muito pititico E até não é essa a ideia Desse cabelo Ficar com aquele cabelinho De primeira comunhão Sabe? É... Você vai fazer os cachinhos E... Primeira coisa Seu cabelo tem que tá bem sequinho Tá? Então seca bem o cabelo Senão você vai arregaçar Seu cabelo Vai cagar tudo no seu cabelo Seu cabelo vai ficar uau Agora, quando você vai fazer Essa parte aqui, ó Tá lindo Tô parecendo uma clopsita Então, como que você faz? A chapinha Você vai pegar ela aqui, ó Coloca ela de frente E torce pra trás Então, ó Você vai pegar ele aqui Certo? Colocou no seu cabelo Então pega uma mechinha aqui, ó Pegou uma mechinha Empia E torce pra trás E aí você vai trazendo Bem devagar, ó Para a ponta Pra ele fazer o cacho, gente Ó Então é desse jeito Que ele vai ficar A técnica é a mesma Tanto de cabelo pequeno Quanto de cabelo maior Você vai fazer a mesma coisa Então se seu cabelo é grande Você vai fazer da mesma forma Coloca pra trás E aí faz o cachinho Então agora vamos fazer Desse lado aqui, ó Coloca E vira pra trás Virou pra trás Vai descendo devagar A parte da frente Eu vou fazer o mesmo processo Só que ao invés de apertar muito E deixar muito cacho Eu vou só dar uma leve ondulada, ó Coloca aqui Dou uma leve onduladinha, ó Nem viro muito E só, ó Nem fico muito também É só pra ele dar Um caimento aqui Nessa parte da frente, tá? Porque a gente não quer Uma frangica Minúscula Então, ó Você vem, ó E já passa uma vez Diretão Só pra ele dar Uma Uma enroladinha, ó Na parte da frente Ficou assim Parecendo primeira Comunhão Então, o que a gente vai fazer? É soltar um pouco Esses cachos E a moto passa Toda vez Essa moto passa, gente Olha mesmo Eu posso colocar Tanto o fixador de cabelo Quanto o meu Shampoo a seco Que é esse daqui, ó Da The Beauty Box também É igualzinho esse, ó Que é o secador de cabelo Secador de cabelo O protetor de cabelo E eu vou usar ele Só pra dar uma encorpada Mais no cabelo, sabe? Ele vai dar uma diferenciada E vocês vão sentir Que ele faz diferença, sabe? Ele dá uma encorpada Bonita no cabelo, gente Depois eu entro com o meu óleo Esse daqui É o óleo da 3CM O óleo radiante Ele é de macadamia e babassu É esse daqui Com três pumps E vou finalizar ele Fazendo isso Pra ele dar aquela vida E vou dar uma tiradinha Dos cachinhos Pra ele não ficar Aquela coisa minúscula Do meu cabelo, sabe? E conforme o dia vai passando Conforme o tempo vai passando Meus cachinhos Eles não vão ficar, gente E aí vai ficando Só aquele volume Mesmo do cabelo Então o cachinho Vai caindo E você vai conseguindo Só com que ele fique volumoso Porque essa é a ideia dele Então é isso, bonitas Eu espero que vocês tenham Amado esse vídeo E se gostou Não esquece de dar aquele like Se você ri um pouco Se alguma coisa foi boa Pra vocês Não esquece de dar aquele gostosinho Se você ainda não é inscrito Se inscreve também E já favorita Aqui no sininho Aqui embaixo Tá bom? Vou deixar também As minhas redes sociais Que é o Instagram Sui Sartorato A minha fanpage Sueli Sartorato O Snap Que eu tô começando a usar Um pouquinho mais Que é o Sui Sartorato também E o Twitter Enfim Vou deixar tudo aqui Pra vocês Pra vocês me seguirem Porque sempre tem uma dica nova Sempre tem uma coisa boa Pra vocês Tá bom? E hoje tem um beijo especial Que é pra Luísa Filha da Sueli Um beijo Su A Sueli é uma grande amiga E a filha dela Tem acompanhado os vídeos Então um beijo Vai especial pra você Então é isso gente Que Deus abençoe vocês E até o próximo vídeo